Música O que passa agora eu derrubo Não derrubei, de novo Passou mais um, vai passar mais um esquerdo Vai passar mais um Igor No mesmo lugar, ele tá atrás do pochinho Deita ele, Apelo Vou deitar, se dá, tá Tá bugando que tinha ele no meio Apelo, eu dei todo, Apelo Tem 90 no outro, eu tô finalizando Vai salvar, vai salvar Vai o Chaymin aqui, vai o Chaymin esquerdo Apelo, Apelo Apelo, joga o casarão que você finaliza sozinho no lugar Boa Apelo Emote Comprou o jogo, vem o seu Pode agulir, vai, olha aí Dois na sua frente só não Deitei, f*** Bora então Bora, bora, bora Dei Tá, mas é o meu, minha nossa, boa Deu outro Eu vou salvar, eu vou salvar Puxou já Puxou em mim, puxou em mim, recuei Dá cover Taca granada Mano, eu não consegui finalizar, viado Tá granada aí Boa, derrubou Deitei um Deu boa, derrubou, joga nele, joga nele Taca mais, taca mais Vem, 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 vem Finalizou Fizeram de você, apelo Bora, bora, bora Fiquei de suporte, fiquei de suporte Calma, calma Minha em um Recuei, 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 pêla Dei capi um Deitei um Boa, 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 boa Deitei, matei Somigo Salveu, salveu, salveu Tem mais, pô Tem mais, não, onde tá o cara? Tô perdido, já Deve tá lá embaixo, não Deve ser o que o Igor derrubou, pô Não sei Pô, eu tento não viajar o cara, cara Parado, só panela, panela, panela Caralho, tinha muito gelo antes Olha lá embaixo, cadê ele, cadê ele, cadê ele Bora que sai ele logo, bora que sai ele logo Tem capi, tem capi, matei Boa, boa, jogou muito a pela Nice, 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 nice Tô com cinco gelo Tô com quatro Organizar pra atacar, tregar pra vocês Encastar tudo com esse gelo Não, não, já é eu, já sabe o que é Cara à esquerda, cara à esquerda, cara à esquerda Já vim, já ganhou nós Pari, vai, cair no lugar que nem tem como cair, mano Fiz, fiz tudo, fiz tudo Tu sente? Vai fazer a He, vai fazer a He Dei, pei, pei, pei Dei, pei, pei Ficou sem granada, eu fiquei só inclusive Vou tentar jogar, velho Calma, calma, Jota, tá tudo em cima de tu Relaxa, Jota Relaxa, Jota Me fez eu ganhar em tu, Jota Erraram tudo Deitei um, deitei um Quebra o gelo aí, ó Quebra o gelo azul Salvou meu kill Deitei, deitei Deitei da esquerda Calma, relaxa, Jota Relaxa, Jota O cara vai pegar por cima, viado O cara vai pegar por cima Deu bem de cima, deu bem de cima Boa, boa, boa Ruxa nele, ruxa nele Um tiro, um tiro no peito, um tiro no peito Deitei, matei, matei Eu tenho um, eu tenho um Tá esquentando em mim, esquentou Recua, recua Dei dois escapos em um Dei dois escapos em um Consegue jogar direita Tô direita, tô direita Onde é que tem os caras? Passa visão pra mim Deitei um Boa, boa Tenta finalizar Deitei outro Deitei outro Deitei outro Matei outro Tá indo Os caras não vai debaixo da porta Vamos adiantar nele Bora, bora Adiantei Fiz flash A você Matei, matei Tem em cima, tem em cima Vou relar kit Vou relar kit Dá cobre pra mim Dá cobre pra mim Deitei um Deitei um O dia de subir é hoje Vamos pra cima Bora, bora Hoje é nosso dia Hoje é nosso dia Hoje é nosso dia Vim Vai, ruxa em mim aqui Deitei Deitei outro Deitei três Não quer gastar não? Não, eu vou gastar Na pedra, na pedra Olha o cara Vai, esquete, esquete, esquete É dois, é dois, é dois Cento, cento e cinquenta e um Tem nenhum, tem nenhum também Vai, bora, bora Tô contigo, tô contigo Cola junto, cola junto Olha a granada Cola junto Cola junto Cola junto Cola junto Cola junto Cadê ele? Aqui, atrás da garagem Vem, vem Deitei 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 Tá contigo Tá contigo Tá contigo Tá contigo Tô indo Tem muito peito em um Deitei um Boa, massa, massa Vai jogar, Pela Deitei, deitei outro Boa, boa, boa Calma Três, mano, três Você não falou que tava esquerda? Vamos, vamos, sai, mim Vamos, sai, mim Vamos, sai, tu Dois, gelo, dois, gelo Três Três, também Ficaram a cota Também combado De gastar gelo É ele Quase, deitei um lá Deitei um Deitei dois, deitei dois Deitei dois Deitei dois Acabou o gelo Deitei dois lá Deitei dois Não, não, ele não tem gelo Recua, recua Melhor calma, recua Não, ele não tem gelo Já sabe que eu tô aqui Tem dois na esquerda Tem dois no postinho Na garagem Ele já sabe que eu tô aqui Já sabe que eu tô aqui também Abançou 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 Eles vão engolir a pele Eles vão engolir a pele Deitei um, deitei um Dei capa no outro Avancei Deitei outro Não, não, pode ficar Não, não, pode ficar Não, não, pode ficar Não, 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 pode ficar Não, 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 não Tô full dois Tá aqui, tá aqui na esquerda Esquerda minha, esquerda minha Subindo N aqui N Negativa? Aqui, ó, subindo, subindo, subindo Ó, não, não Tá aqui na minha frente Cai ninguém não, caralho Deitei, sacou um de vida um É um aqui no meu corpo Dei capa, deitei, deitei, deitei Não, 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 não Deitei um, cai Deitei um Deitei um Boa, 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 caralho Boa Boa Ele tá de hack Ele caiu, ele caiu Ele caiu Esse gato é de hack Eu tô muito bagado Boa Boa Cai ninguém não Ele fez um gelo Quer pegar a grosa? Não, tem que fazer Calmo 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 Calma, até demais É o Vitor Calma, até demais Ó, meu pinguim soltou um cocôzinho Não, não Primeiro tu vai olhar a minha tela Olha a minha tela, baga Olha isso aí, Flup Não, olha isso aí, Flup Aí tu vai me entender Tu vai falar Não, agora eu entendo vocês Olha lá, Flup Olha isso, blá Olha aí Ele bugando pixel, ó F*** Eu bugando pixel lá em cima Tu viu? É o pior que eu fiquei meia hora vendo ele fazer isso Olha a minha tela Tá Deixa eu ver Vai Tá, vai Deixa eu ver a tela Olha isso Deixa eu ver Mas por que o cara ia passar por dentro? Olha lá, olha lá Se ele passa aqui, ele pega, cara Olha o cara da casa Pega, viado Pega, cara Nossa, não Ficou mais feio na tua tela, baga Ficou mais feio, né, velho Acho que Acho que eu bugando a tela, velho